Dois motivos que fazem com que Deus ouça a nossa oração. Você conhece? Mas antes, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Este é o canal Maternidade Sonhos de Deus. Por aqui nós nos unimos toda semana para interceder por você que deseja a graça da maternidade, mas também por você que já é mãe e que deseja receber de Deus a graça da sabedoria celestial para educar santamente os seus filhos para o céu. Então inscreva-se e venha rezar conosco. Existem dois motivos que fazem Deus ouvir a nossa oração e intervir em nosso favor. E hoje nós vamos falar sobre quais são esses motivos. O salmo de hoje é o salmo 85 da Bíblia da Ave Maria. Então enquanto você prepara a sua palavra, a sua Bíblia, nós vamos pedindo o Espírito Santo para que Ele desça sobre nós e derrame sobre nós toda a unção necessária, toda a graça necessária para que este salmo seja rezado com amor e acima de tudo esperando em Deus que Ele ouça as nossas orações nesses dias de hoje. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salmo 85 Prece do Fiel no dia da tribulação Inclinais, Senhor, vossos ouvidos e atendei-me, porque sou pobre e miserável. Protegei minha alma, pois vos sou fiel. Salvai o servidor que em vós confia. Vós sois meu Deus, tende compaixão de mim, Senhor, pois a vós eu clamo sem cessar. Consolai o coração de vossos servos, porque é para vós, Senhor, que eu elevo minha alma. Porquanto vós sois, Senhor, clemente e bom, cheio de misericórdia para quantos vos invocam. Escutai, Senhor, a minha oração. Atendei a minha voz suplicante. Neste dia de angústia é para vós que eu clamo, porque vós me atendereis. Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Todas as nações que criastes virão adorar-vos e glorificar-vos o vosso nome, ó Senhor. Porque vós sois grande e operais maravilhas, só vós sois Deus. Ensinai-me em vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirige meu coração para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Uma turba de prepotentes odeia a minha vida. Eles que nem vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira e cheio de clemência e fidelidade. Olhai-me e tende piedade de mim. Dai ao vosso servo a vossa força. Salvai o filho de vossa escrava. Dai-me uma prova de vosso favor, A fim de que verifiquem meus inimigos para a sua confusão. Que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Que Deus seja também nesse dia de hoje o seu sustento e o seu consolo. No salmo de hoje nós estamos diante de um servo que se vê cercado de grandes tribulações. Mas o sofrimento presente não rompeu no coração deste servo a certeza de que Deus é um Deus bondoso e compassivo. Este servo permaneceu fiel a Deus com toda a humildade possível. Quero dizer para você hoje que Deus se compraz com o seu sofrimento. Não é indiferente a sua dor. Como diz aqui, Deus é um Deus bom e compassivo. Isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus olha para a sua dor. Ele tem misericórdia de você. Portanto, a você que deseja ser mãe, que já foi a vários médicos e não sabe mais a qual deles recorrer, o salmo de hoje é para você. Deus vos revela para você nesse dia de hoje através deste salmo. Eu sei que muitas pessoas já se perguntaram pelo menos uma vez na vida, o que mais eu preciso fazer para que Deus me ouça. E a verdade é que Deus sempre nos ouve por causa da sua infinita bondade. Deus é bom, minha gente, e isso deve nos bastar. Nós precisamos crer profundamente nesta bondade de Deus. O segundo motivo que faz com que Deus ouça a nossa oração é a nossa perseverança confiante na oração. Muitas vezes nós rezamos e no fundo do nosso coração nós ficamos esperando de Deus uma resposta, não é verdade? E quando Deus não nos dá a resposta que nós queríamos, ou então quando Ele demora para nos dar essa resposta, nós logo desanimamos e deixamos aos poucos de fazer aquela oração que nós determinamos que faríamos. Então nós caímos na tentação de pensar, Deus não me ouve mesmo, então nem vou continuar rezando. Eu digo a você, persevere na oração. Espere na bondade de Deus que Ele lhe dê as respostas que você precisa. Persevere, não desanime. Mesmo que demore um pouco, mesmo que passe um tempo, espere em Deus. Deus, fique firme, não se deixe levar pelas tentações diárias. Deus está contigo. E agora eu quero pedir para você, que deseja a graça da maternidade, colocar as suas mãos no seu ventre. Nós vamos consagrá-lo, consagrar o seu útero, os seus ovários, o seu sistema reprodutor, no coração de Nossa Senhora. E convido a você também, que já é mãe, a lembrar agora, a recordar no seu coração a face dos seus filhos. Nós consagremos os seus filhos a Nossa Senhora, consagremos também os seus pensamentos, a sua rotina diária. Peçamos a ela que lhes dê sabedoria, que lhes encha de coragem para vencer todas as batalhas do seu dia a dia. E a você que deseja a graça da maternidade, que o seu útero esteja no coração de Nossa Senhora, para que ela possa levar a Jesus e pedir a Jesus que lhes dê a cura que você precisa, para que este útero renovado e revigorado possa gerar o seu filho, o seu primogênito. E um dia você também poderá rezar aqui conosco, para pedir a graça da sabedoria, para educar este filho que Deus nos concedeu. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o final deste nosso breve momento de oração. Fique com Deus. Fique na paz.